A poluição provocada pelos plásticos é um dos problemas da ilha de Moçambique e zona envolvente, onde Vasco da Gama chegou há 525 anos e onde nasceu a primeira capital do país. A economia local está centrada na pesca e nos recursos marinhos e os plásticos são uma ameaça. Num estaleiro municipal, uma oficina de reciclagem quer mudar o curso desta história de poluição. Está prevista a produção de blocos, de pequenos ajulejos, de pequenos estabeleiros de mosaicos feitos de plástico. Então são os primeiros produtos que em algum momento pensa-se em colocar em mercado para criar essa economia circular em volta do próprio material plástico. O projeto de reciclagem é implementado pela ONG portuguesa OICUS, uma parceria com a Urbáfrica, entre outras entidades, com apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A palavra espalha-se sobre o que por aqui se faz. E isto leva crianças a aparecerem na oficina com um punhado de plásticos para vender. É um sinal que começa a ver a consciência ambiental porque nós vemos que o plástico é normalmente um material que sempre passa despercebido. Nós passamos, olhamos uma garrafa plástica no chão e como não tinha aquela valorização do próprio plástico, a pessoa passava e não se preocupava em coletar. A ação da oficina encaixa-se numa estratégia de preservação dos recursos do mar que inclui projetos junto das comunidades para, por fim, a pesca desenfriada. O nosso projeto está a tentar ajudar as comunidades a recuperar os recursos pesqueiros que já estão a desaparecer através de medidas de gestão implementadas pela própria comunidade. Uma dessas medidas de gestão está hoje em debate público, na Cabaceira Pequena. Vai ser criada uma zona de veda, ou seja, onde ninguém pode pescar até os peixes crescerem e se reproduzirem. Esta apoia é a sinalização da área de gestão comunitária. Aquilo serve o limite. Quer dizer que dali não se pode passar? Pode passar, mas... Não pode pescar, não pode pescar. Não se pode pescar? Sim. E criamos no ano passado e saiu o resultado. Saiu o bom resultado porque apareceu a espécie aqui, aquele que desaparecia. E neste ano também queremos tentar ver de novo. Em terra, ativistas mobilizam pescadores. Explicam que a veda já deu resultados no ano passado. Basta deixar os peixes crescer e as espécies vão multiplicar-se. Mas é preciso convencer quem pesca. É difícil trabalhar com esses pescadores, porque encontrar um outro pescador tão chato. Até para trabalhar com ele é muito difícil, mas tentamos mesmo ser corajosos, sensibilizar. Podemos trabalhar assim, isso não podemos fazer. Porque tem muitos aqueles que gostam de trabalhar com peixinhos pequeninos, entrar na água, tirar peixe, não deixar crescer. Então, tenho que conversar, converso com eles, dizer que assim, isso não podemos fazer. Com essa nova gestão, como é recente, ainda não sabemos se vai dar resultado, mas eu acho que em coordenação com a CCP e a comunidade, poderá haver mesmo o resultado. E nós vamos ficar todos contentes. A alegria de quem chega do mar com peixes para mostrar e vender. E para este ano, as próprias comunidades é que pedem para a gente poder apoiar a fazer a veda, porque realmente notam o resultado desta área de gestão comunitária. Mais peixe. Sim, sim, mais peixe. O próximo passo do projeto, com apoio Camões e Blue Ventures Conservation, será criar alternativas de rendimento, como mel de mangal ou confeção de comida, para aliviar a pressão sobre o mar, mar do qual sempre dependeu a vida na ilha de Moçambique e arredores.